Várias terapias foram feitas tentando evitar com que o Brasil continue sofrendo das psicologias. Estamos aqui na época do governo Sarney, quando com o plano cruzado começaram os tratamentos de choque. Brasileiras e brasileiros, precisamos congelar tudo. Hoje em dia a moderna psiquiatria já condena os tratamentos de choque, preferindo as terapias de grupo. Estamos aqui no gabinete do ministro Fernando Henrique Manhoso. Que está conversando com representantes de alguns setores da economia para tentar acalmar o Brasil. Oi, dono do supermercado, não tem nada a ver esse lance de aumentar o preço. E a galera da Fiesp podia dar uma força, aí na boa, estou pedindo na boa para vocês. O pessoal da CUT podia se abrir comigo numa análise, não tem grilo, sabe? Pô, estou sendo legal com vocês, na boa, hein? Mas nada disso deu certo até agora. Então vamos baixar um pouco a bola, ficar mais calminho, que o brasileiro anda se assustando com qualquer coisinha. Na verdade, ele sofre da famosa síndrome do pânico, uma doença de fundo nervoso. 35% ao mês de inflação. 35% ao mês de inflação. 35% ao mês de inflação. Você assustou? Salário mínimo de 4.639.800. Salário mínimo de 4.639.800. Salário mínimo de 4.639.800. Você assustou? Não, me assustou com salário. Mas ainda tem os descontos, vai ser muito pior. Caiu o ministro da fazenda. Caiu o ministro da fazenda, você assustou? Me assusta. Ainda se assusta com isso? Me assusta, não com a queda do ministro da fazenda, mas com você. Você está muito assustada.